Bem-vindos de novo, continuamos no JavaScript a avaliar aqui a execução de métodos ou exatamente a aplicação de métodos sobre objetos do tipo Array e vamos ver desta feita o que faz por exemplo o método POP. Eu tenho aqui o Array das frutas e vou utilizar aqui o seguinte, vou criar aqui uma variável, f é igual a frutas.pop. E o que vai acontecer neste caso é o seguinte, reparem, o último valor é laranja, então reparem, o que vai acontecer neste caso eu vou executar, não está a aparecer nada, porquê? Porque eu tenho aqui números, vamos aqui alterar para fruta, frutas, frutas, ok, vamos refrescar e cá está. Banana, nananás, peço, comecei a pera e laranja desapareceu, ok? Laranja desapareceu exatamente pela implementação do POP. O que o POP faz é retirar o último elemento de um determinado Array. Ele, para além de retirar o elemento, ele devolve-o como uma String, o que quer dizer que eu posso agora, aqui simplesmente, copiar esta implementação, aqui para baixo, e colocar aqui assim, o valor retirado foi, e neste caso, vou colocar aqui mais f, que é a fruta que foi retirada do meu Array, ok? Então vamos refrescar e cá está, ok? Banana, há aqui um problema qualquer, ok, o valor retirado foi f, frutas, pop, ok, não aparece aqui este elemento, e porquê? Ok, tudo parece estar bem, quando está bem, mas neste caso está mal, vamos aqui retirar isto, vamos tentar apresentar o f, ele deveria aparecer, não aparece, e não aparece, porque nós estamos a tentar ir buscar aqui um elemento, vamos fazer da seguinte forma, o elemento já foi eliminado no vídeo, no, quando as frutas são apresentadas, portanto ele não aparece, então vamos fazer assim, f, e vamos alterar tudo isto para document.write, ok? E agora sim, vamos ter ocasião de ver qual é a fruta apresentada, e vamos até adicionar aqui um br, aliás eu estou a fazer assim br, eu posso colocá-lo desta forma, não há problema nenhum, mas vamos colocar assim, cá vamos nós então, e cá está, o valor retirado foi laranja, ok? E vimos desta forma para que serve exatamente o pop. Um alerta específico para a questão do pop, é que o pop reduz a dimensão do array, ok? Não se limita a retirar, ou melhor, a ir buscar o valor, mas ele retira-o por completo, o que quer dizer que o array que inicialmente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, a partir da instrução pop, passa a ter só 5, ok? E assim sucessivamente, cada vez que nós utilizarmos a função pop, ele automaticamente vai retirando valores ao array, o que quer dizer que este tipo de implementação pode correr riscos, uma vez que length é, neste caso, um valor que está a ser atualizado pelo próprio pop, ok? O pop retira, e portanto o length passa a ter um valor diferente, e portanto é preciso ter muito cuidado com a construção de ciclos. Esta forma é muito correta, porque irá sempre funcionar em função do número atual de valores, mas por exemplo, eu não vou, ou não é aconselhável estar aqui a introduzir, por exemplo, funções pop dentro do ciclo, uma vez que length assume que tem um determinado valor, e de repente nós estamos a retirar valores ao nosso próprio array, e portanto não é muito aconselhável, poderemos ter resultados indesejados, ok? Da mesma forma que temos aqui o pop, podemos também ver, neste caso, o push, ok? O push tem como objetivo adicionar um novo item ao array, portanto, se eu tiver aqui frutas.push, e agora, dentro dos parâmetros, eu vou passar, por exemplo, o parâmetro tangerina, ok? E agora, vou aqui comentar, não preciso disto, vamos apresentar depois os valores, ok? Neste caso, reparem, temos banana, ananás, peço, começar a ter laranja, e portanto, temos agora também tangerina. O valor é sempre adicionado no fundo do, no último elemento do array de fruta. Se desejarmos adicionar mais do que um elemento, poderemos simplesmente adicionar, separando por vírgulas, neste caso, por exemplo, uma nova banana, ok? E, por exemplo, um pêssego, ok? Então, vamos aqui refrescar, e cá estão os valores adicionados, portanto, basta para isso colocarmos aqui vários valores separados por vírgulas. E, antes de finalizar este vídeo, já vimos então o pop, vimos agora o push para adicionar, o pop retira do fim e devolve o valor que lá estava. Vamos ver então o outro valor que retira do princípio e reserva o valor para si, que neste caso é o método shift, ok? Então, se eu tiver var, f é igual a frutas, ponto, shift, ok? E o que o shift vai fazer é simplesmente retirar o primeiro valor que existir no meu array, ok? Então, neste caso, se eu tentar colocar aqui o f, o valor retirado foi o f. Esta implementação daqui vai percorrer, então, o array, neste caso já sem o banana, neste caso fica só a nanás, pêssego, maçã, e vamos então testar. Cá está a nanás, pêssego, maçã, pêreo e laranja, o valor retirado foi o banana, que era o primeiro valor do meu array. Então, vimos neste vídeo como utilizar o pop, o shift, neste caso, e o método que vimos anterior, que é o push.